O diretor geral do assunto do protocolo do Ministério do Negocio Estranjero na Cooperação do MENEC, Juvencio de Jesus Martins, informa que o professor Ciro de Portugal já estávamos atingindo o ano passado, os estudantes de Timorão já estávamos atingindo o ano passado e na segunda-feira do avião Euro-Atlântico. Juvencio, professor Ciro de Portugal já estávamos atingindo o estudante primário de Ciro mas quando a pandemia de Covid-19 se refina para Portugal, enquanto o Timorão já estávamos atingindo o estudante. O professor Ciro tem que fazer mais o Timor, a ajuda facilita o Ministério da Educação onde ele estávamos atingindo o estudante Ciro e o Timor-Leste. Estamos a aproveitar para não ter Timorão, como se é Cuba, e a Cuba até a gente tem que fazer o outro dia, mas se estamos com o Covid-19, lá é o transporte renovado, e lá é a voa, portanto, não é o Cuba mais, depois o Brasil não é ido, Itália não é ida, depois a Irlanda do Norte é ida, e depois a maioria é o Portugal. O avião é o Itálaga, o avião é o Inexcelo. A pessoa, o estudante, se você é Cuba nem mais, é uma instituição que me responsabiliza a Cirobar, por exemplo, o ensino superior, Ciro Maxeno, se é o Brasil, o ensino superior, Ciro, o NTL, o NTL, mas ainda é o Brasil. E depois, se Portugal, nós vamos, nós vamos, se é o Brasil, se é o Brasil, que é o Brasil, a instituição que são o ensino superior, Ciro. O vencedor, o passageiro, a doceira, se anulou resenlímane, se ele vai quarentena, no auto-quarantena, se ele cumpre o sinalo resenhar, do Regra Ministério Saúde. Além de passageiros, o governo Timor-Leste, nós facilita Timor-Ona em rua, nem bem mate, e já raíliur, ou de Tula, e já avião refere, ou de evacua, mais Timor-Leste. Abra um amoral, dilma suzeti, Zémen.